Música Sarau de Cenas em Casa com João Fernandes, cantor da música Vai Chegar a Sua Vez, do filme A Noiva Cadáver. Música Caros de fundos, sua atenção, alguém de vocês tiver audição, vou contar uma história melancônica demais. A noiva cadáver sedenta demais, vai, vai chegar a sua vez, a morte virá, não importa o preguês, Você pode até, sem poder pensar, mas o funeral não irá escapar. Ia, 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 ia. E a nossa garota era mesmo piteu, mas um dia encontrou um sujeito cruel, E era bonito, não é sem industronto, e a pobre garota camou o filhão, Papai disse não, e ela não quis ouvir, então os pombinhos tramaram o fuxil. Vai, vai chegar sua vez, a morte virá, não importa o freguês Você pode até se esconder e rezar, mas do funeral não irá escapar A CIDADE NO BRASIL Então combinaram de se encontrar, no meio da noite um segredo guardar, o vestido da mamãe um copinho muito bem, quem tem amor não precisa de bens, exceto umas coisas por precaução, como as roias da casa, um anel de um milhão, sobe ao cemitério, sobe flaboria, um nevoeiro escuro às três da manhã, ela pronta pra ir, mas e o galã? E então ela esperou, e então no meio das sombras seria o rapaz, e então o coração batendo, e então, e então meus queridos, tudo ficou escuro. Quando abriu os olhinhos, tava morta então, as joias roubadas, que desilusão, a moça jurou que iria esperar, um amor verdadeiro que a viesse livrar, sempre assim esperando, seguia-se em paz, até que chegou o destino, rapaz, juntou-se a ela e a história real, da noiva cadáver chegou ao final. Vai chegar sua vez, a morte virá, não importa freguês, você pode até se esconder e rezar, mas o funeral não irá escapar. Tchau. Tchau.